Música Programa Câmara em Foco, dia 4 de fevereiro de 2019, tem ao meu lado o vereador José Roberto. Vereador, o senhor que foi contra o aumento dos 37,5% na conta de água da Copasa, né, a partir da Copasa para os munícipes. E foi falado na reunião hoje, o senhor solicitou a empresa para informar sobre o cumprimento do contrato firmado com a Prefeitura. Por que essa atitude? É, nós estamos tendo cuidado de ler todo o contrato da Copasa, já li ele algumas vezes, e hoje a gente viu aqui algumas falhas no contrato que não estão sendo cumpridas. Tem o quadro de anexo, quadro 3, que a gente viu várias falhas que não estão sendo cumpridas. Então eu fiz uma representação aqui hoje, foi aprovado por unanimidade, solicitando a Copasa informações, porque se cumpriu as métricas que estavam no anexo, se cumpriu que nos mostre os documentos. E se não cumpriu, por que de não ter cumprido essas métricas que foram assinadas ao contrato. Se ela não cumpriu, ela está em regular com o contrato, e a gente está cobrando essas explicações. O senhor assumiu hoje a frente de cinco comissões frente ao município de Ubar. Qual a responsabilidade de assumir frente a essas comissões e o que o senhor espera do trabalho a ser realizado? Olha, as comissões aqui na Câmara, ela tinha a tradição de não funcionar, né? As comissões eram muito apagadas. Então desde quando eu assumi em 2017, as comissões que eu presidi, que foi do meio ambiente de orçamento, funcionaram. Agora, reuniões constantemente, audiência pública, e a gente quer dar sequência agora, né? Assumir agora outras duas comissões, e a gente quer colocar aqui essas comissões para trabalhar e chamar a população para estar participando com a gente dessas comissões. O senhor foi eleito com cinco votos contra quatro votos do vereador Eder Pacheco, agora como novo diretor da Escola do Legislativo. Qual o trabalho que você vê à frente a ser realizado? Primeiramente, a gente quer regularizar a escola, regularizar a escola, fazer realmente e desenvolver o papel que ela tem que ser feito pela Escola Legislativa. E a gente quer desempenhar um trabalho aqui, dar sequência no que já vem sendo feito de bom, e acrescentar outros trabalhos que nós já estamos programando para estar realizando agora nesse último biene da nossa legislatura. Beleza, Roberto. Meus parabéns por ter sido eleito novo diretor da Escola do Legislativo, e obrigado por falar com a nossa equipe. Eu te agradeço, obrigado a toda a equipe. Tchau. 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 Tchau.